Olá gente, bom dia! Vamos então para a nossa mais uma aula do Ré maior, né? Estamos aprendendo então a montagem de acorde e escalas da viola afinada em Ré, Cebolão Ré. Atrás de mim, minha cidade e a nossa Serra do Japi, a grande Serra do Japi, aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo. Deixe seu like, clique aí, faz favor, clique aí no like. Muito obrigado. Vamos então em frente. Estudando então a viola, as cinco cordas da viola, com as suas notas em escala acima, seus sustenidos e escala abaixo, os seus bemóis. Vamos agora montar então a escala de Dó maior. A escala diatônica de Dó maior. Primeiramente, vamos pegar aqui no quinto par, uma nota Dó solta, Lá, Lá sustenido, Si Dó. Terceira casa, então, nós temos no quinto par, temos a nota Dó. Vamos fazer a escala cromática de Dó, que é uma escala de Dó a Dó, de Dó a Dó com intervalos de meio tom. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Então, chegamos aqui, encontrar outro Dó na casa 15. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Então, intervalos de meio e meio tom é a escala cromática de Dó maior. Toda a escala, ela é cromática, ela tem 12 notas. E a partir dessas 12 notas, nós vamos, então, tirar as notas que nós precisamos para montar a escala diatônica. Ok? Vamos lá, a partir de Dó, vamos usar meio mais meio tom e nós vamos ter a nota Ré. Então, Dó, Ré. Primeiro grau, Dó, segundo grau, Ré. A distância é duas casas, cada casa meio tom, então temos um tom de diferença. Dó para Ré, primeiro para segundo grau, um tom, um intervalo. Ré para Mi. A nossa próxima nota que nós vamos usar, também intervalo de duas casas, intervalo de um tom. Então, primeiro para o segundo grau, um tom, segundo para o terceiro, um tom. De Mi para Fá, meio tom, né? Está passando um besouro aqui na cela. Meio tom, uma diferença de uma casa só. Então, nós podemos dizer que não tem o Mi sustenido. Em algumas situações ele até aparece, mas normalmente ele não vai aparecer. Mi sustenido. A gente, do Mi vai direto para Fá. A diferença de Mi para Fá é apenas meio tom. Fá para Sol, também diferença de um tom. Então, primeiro grau para o segundo, um tom. Segundo para o terceiro, um tom. Terceiro para o quarto, meio tom. Quarto para o quinto, tom. Quinto para o sexto, Sol para Lá, um tom. E Lá para Si, mais um tom, duas casas também. E Si para Dó, para começar a segunda oitava, meio tom também. Então, primeiro para o segundo grau. Dó para Ré, um tom. Segundo grau para o terceiro grau. Ré para Mi, um tom. Terceiro grau para o quarto grau. Mi para Fá, meio tom. Quarto grau para o quinto grau. Fá para Sol, um tom. Quinto grau para o sexto grau. Sol para Lá, um tom. Sexto grau para o sétimo grau. Lá para Si, um tom. E sétimo grau para começar a oitava, outra oitava, né? Para a oitava a nota, outro Dó, também meio tom. Então, nossa escala tem a seguinte forma. Tom. Tom. Semitom. Ou meio tom. Então, nós podemos dizer que nós temos T, T, S, T. Depois vem T, T, T e S, T. Essa é a nossa fórmula, então, da escala maior. Extraímos, então, a escala diatônica de Dó maior. Por que diatônica? Porque ela apresenta intervalo de tom e intervalo de semitom. A sua fórmula ficou T, T, S, T, 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 S, T. Onde o T e o S e T são o intervalo entre as notas. Ok, velho? Então, montamos a nossa escala de Dó maior e essa escala, essa fórmula vai ser usada para montar todas as escalas diatônica maior. Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, T, 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 S, T. A minha proposta agora, para o seu trabalho da semana, é você achar, como você já conhece todas as notas do braço da viola, que você já estudou. Agora, você montar essa escala, achar essa escala, montar em outras partes da viola. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, começando a outra oitava, Dó. Na próxima aula, eu vou montar a escala diatônica de Dó, as mais comumente usadas. Guarde bem essa fórmula, T, T, S, T, 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 T. A fórmula das escalas diatônicas maiores. Dando sequência, então, vamos colocar isso no papel, para você entender o que nós fizemos aqui no braço da viola. Ok, então, velho, o que você desenvolveu aí nesses estudos, né, nesses estudos, foi? Deixa eu pôr eu aqui mais pertinho aqui, para você, para você ver minha cara aqui, tá bom, velho? Vou botar esse velho mais aqui embaixo. Eita! Eita! Então, o que você desenvolveu dentro desse nosso estudo aqui, dessa escala, foi que você tem uma escala cromática que parte de Dó a Dó, né? A letra C representa o Dó, a D o Ré, E, Mi, F o Fá, G o Sol, A o Lá, o B o Si, e o C é o Dó. E o sustenido nós representamos com esse joguinho da véia aqui. Então, de Dó a Dó, com intervalos de meio tom, você construiu a escala de Dó. A escala cromática de Dó, que ela não é nem maior e nem menor. Ela é uma escala cromática, com intervalos de meio e meio tom. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Dessa escala cromática de Dó maior, você extraiu algumas notas dela e você construiu a escala diatônica de Dó, que vai de Dó a Dó sem acidentes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notas. Sete notas da escala e depois ela se repete. Se repete em uma segunda oitava. Vai repetir a mesma escala subindo ou descendo, uma vez que a escala é infinita para o grave e para o agudo. Então, isso aqui vai se repetindo. Se repete para o agudo e se repete para o grave, descendo nessa sequência aqui. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó e vai assim sucessivamente. A escala é infinita para o agudo e para o grave. Essa escala aqui, de Dó a Dó, com sete notas, é a escala diatônica de Dó maior. Dó primeiro grau, que ela parte do primeiro grau da escala de Dó, que é a própria nota Dó. Construindo uma escala de sete notas, com intervalos variados de Tom e Semitom, você construiu a escala diatônica de Dó maior, que também é conhecida como Dó Jônico, porque é a escala do primeiro grau. Grava esse nome, Dó Jônico, escala diatônica de Dó maior. Essa escala de Dó é que mais a gente costuma usar e chama ela de escala diatônica maior, ou escala maior de Dó, ou Dó maior. E o nome real é Dó Jônico, ou escala do primeiro grau de Dó maior. Ok, velho? E aqui você viu os intervalos, né? Intervalos de Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom. Assim você construiu essa fórmula. T, T, S, T, 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 S, T. Toda a escala do primeiro grau, escala maior do primeiro grau, você constrói com essa fórmula. Ok, velho? Então fica aí o exercício para você desenvolver essa escala em outros lugares no braço da viola. Bem, um outro favor eu pedi para você. Aí embaixo desse vídeo tem o link de uma pesquisa de entomofagia, que é uma pesquisa que a minha filha está fazendo para a universidade. E se você puder fazer esse grande favor para o velho, clique no like na pesquisa e responda. Você não vai gastar 5 minutinhos alimentação com insetos. O que você acha, o que você pensa, a sua opinião sincera. Eu agradeço. Fica aqui, meu grande abraço.